O alvo do grupo foi esse posto de combustíveis localizado na avenida Beberibe, no bairro do Porto da Madeira, na zona norte do Recife. De acordo com testemunhas, quatro suspeitos chegaram aqui até o posto utilizando duas motos. Um cliente percebeu a investida e acionou policiais militares que passavam aqui pelo local em uma viatura, realizando rondas pela área. Logo que a polícia chegou, dois dos suspeitos conseguiram fugir utilizando a avenida Beberibe. Os outros dois ainda tentaram escapar, fugindo por essa rua aqui, a Pascual Suvini, mas foram presos a poucos metros do local. Caio César do Nascimento Souza, de 22 anos, e Marcos Antônio Alves da Silva, de 56, foram conduzidos à central de plantões da capital, no Recife. Com eles, a polícia encontrou este revólver calibre .38, municiado, que teria sido utilizado no crime. A moto usada pela dupla, com a placa adulterada, também foi apreendida. Pela ficha da polícia, Marcos Antônio Alves possui um histórico violento. Já foi preso por cerca de 30 anos, respondeu por crimes como roubo e por pelo menos cinco homicídios. Não, não tem mais de cinco homicídios, não. Você não passou 30 anos preso? Já sei, mas não deu mais nada à justiça, não. Eu estava errado porque eu estava armado. Ele tem uma vasta folha criminal de homicídio, inclusive, e outros roubos. Inclusive, já cumpriu pena por roubo. Ainda bastante abalados, funcionários do estabelecimento preferiram não conversar com a nossa equipe. As câmeras de segurança do posto podem ter flagrado a ação.